A vítima foi o maranhense Cartegiane Machado da Silva, de 32 anos. Segundo o Instituto Médico Legal de Marabá, Cartegiane morreu depois de ser atingido com três facadas no pescoço. Em seguida, a vítima foi levada para a linha do trem, na altura do quilômetro 734. Quando a polícia foi acionada, encontrou o corpo totalmente desfigurado. As investigações começaram, mas até o momento não há pistas do autor ou dos autores do crime. Olha, a priori, a gente não descobriu nada, porque está bastante danificado o corpo, né? Uma vez que o trem passou em cima, aí o pessoal da segurança veio aqui, fizeram a ocorrência na madrugada mesmo. Segundo a polícia, nenhuma ocorrência foi registrada na delegacia. O local onde o corpo foi encontrado fica a menos de um quilômetro de um dos bairros mais movimentados da cidade. Um funcionário da empresa responsável pela manutenção da ferrovia Carajás esteve na delegacia, mas não quis falar com a imprensa sobre o assunto. Este crime acontece dois meses depois que o corpo de um adolescente foi amarrado nos trilhos da estrada de ferro. O caso teve grande repercussão na cidade pela crueldade que foi praticada contra o menor. Na época do crime, até mesmo os policiais ficaram chocados com o caso. Só quem viu a cena, quem presenciou o estado que ficou o corpo, sabe o tipo de crueldade, o tipo de espírito de uma pessoa capaz de fazer esse tipo de ato. Ato, assim, realmente que despreza totalmente a vida humana. E aí Obrigado.